Fala aí galera, tudo na paz? Para quem não me conhece ainda sou o guitarrista Neto Figueroa e hoje nesse review test vou apresentar para vocês a guitarra semi acústica Epiphone Dot, tá ok? Bom, começando aqui vamos falar um pouco sobre as curiosidades e características desse belo modelo aqui. Bom pessoal, para quem não conhece ainda, a Epiphone é uma marca de guitarras que teve seu início de fabricação de instrumentos musicais em 1873 na Turquia, tá ok? Bom, essa marca Epiphone foi o maior rival de guitarras que fez frente a Gibson e ela tinha uma qualidade tão grande que fez com que a Gibson perdesse algumas vendas e então eles resolveram no ano de 1957 adquirir a Epiphone. Então esse é um instrumento muito bacana que eu gosto muito de falar sobre esse tipo de guitarra aqui e sobre essas marcas que são a Epiphone e a Gibson. Bom pessoal, Epiphone e Gibson são marcas distintas, tá ok? Mas que tem a mesma qualidade, tá? Bom, como eu falei para vocês, a Epiphone hoje é uma empresa que pertence a Gibson, entendeu? Bom, falando aqui sobre as madeiras desse instrumento, é uma guitarra semi acústica, né? É um modelo ES335, tá? É uma guitarra Dot, tá ok? Bom, falando aqui sobre o corpo da guitarra, o corpo dela é em maple, vou aproximar para vocês poderem pegar legal. Uma guitarra semi acústica, ela é bem fina, tá ok? Pesa 7 quilos, tá? Bom, escala em Roosevelt, tá ok? E o braço dela é feito em mogno, tá pessoal? Então, uma guitarra muito bacana, muito legal, que tem um belo timbre aí, um ótimo acabamento, com certeza vai ficar muito legal nos seus set de guitarras aí. Ok? Bom, tá rachas Groover, tá rachas blindadas, Groover, eu tenho aqui dois controles de volume e dois controles de tonalidade, chave seletora de três posições, tá ok? Os captadores são em Alnico, tá ok? Eu tenho aqui a ponte Tunnel Magic, né? Stop Bar, uma ponte muito bacana. Tem uma galera aí que costuma trocar a ponte, colocar uma ponte de trêmulo da Bigsby, também vai legal, viu pessoal? Bom, 22 trastes, tá? Os trastes são tamanho jumbo, tá? Ela tem uma pegada muito legal, uma guitarra bem confortável, tá? Tá ok, pessoal? Bom, tá rachas e ferragens todas douradas, né? Ela possui esse escudo muito bacana aqui também, que ajuda a proteger aqui pra não arranhar a guitarra, tá? Uma guitarra muito legal mesmo, tá? Bom, vamos agora passar pra parte dos testes e quem tiver alguma dúvida no final do vídeo aí, é só entrar em contato comigo, tá ok? Bom, vamos ligar aqui a guitarra, vamos ver como que ela se comporta no som clean, tá ok? Bom, queria dizer pra vocês que eu tô usando o meu ampli aqui, o Fender Princeton 112, ele tá flat, eu coloquei só um pouquinho de reverb, pra dar uma ambiência mais legal. Bom, chave seletora, primeira posição, começando agora. Segunda posição da chave seletora. Terceira posição, chave seletora, captador do braço. Agora a gente vai dar uma passada rápida aqui, primeira posição da chave seletora. Segunda posição. Segunda posição tem um som bem encorpado, eu pessoalmente gosto muito. Terceira posição. Bom, agora vamos fazer o teste. Vou deixar o ampli aqui crunchado, com pouca distorção. Bom, pessoal, dando sequência aqui, agora vamos testar a distorção na guitarra, deixar o ampli crunchado, né? Uma distorção bem fraca, só pra gente poder testar. Terceira posição. Terceira posição. Os dois captadores. Terceira posição. O captador do braço. Passada rápida agora. Segunda posição. Terceira posição. Agora a gente vai deixar o ampli um pouco mais ardido. Dar mais drive pra gente ver como que fica a guitarra. Primeira posição, galera. Segunda posição. Terceira e última posição. Terceira posição. Terceira posição. Terceira posição. Terceira posição. Se inscreva no canal É isso aí, espero que vocês tenham curtido o som da guitarra, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, o canal está aberto, tá ok? Essa é uma guitarra que está custando hoje na faixa de R$2.500 até R$3.500, dependendo da sua localização aí, tá ok? É isso aí, um abração para vocês e até a próxima!